E o Danzinho deu uma escorregada aqui, mas deu porra. Ih, não, tem mais uma volta. Ai, meu Deus, eu larguei o volante. Volante não, controle. Olha esse Dan, que mula, cara. Essa vai para os cortes, né? O nome do vídeo vai ser a mula que achou que estava só na corrida de duas voltas. Nossa, passei que nem uma vaca agora aqui.